O teu sonho sei decifrar, o teu sonho sei decifrar Deus me disse pra espalhar tudo o que vi, o que eu vi A mensagem é tão simples sim, tema santo e real no ar Conte o seu sonho pra mim Rei Nabucodonosor, vim aqui te prestar um favor Vim aqui pra te esclarecer Pra Deus tenho rezado, pode até parecer engraçado Mas eu sei o que o teu sonho quer dizer Vi a estátua de cabeça de ouro, ferro e bronze Mas com pés de barro, todos os reinos a simbolizar E o rosto que dourado brilhava, o teu reino Ele representava, grande como realmente é O teu sonho sei decifrar, o teu sonho sei decifrar Deus me disse pra espalhar tudo o que vi, o que eu vi A mensagem é tão simples sim, tema santo e real no ar Conte o seu sonho pra mim Rola pedra, moa a faixa e então derruba a estátua no chão Provando que os reinos vão passar Agora vamos interpretar, quando mais nenhum reino sobrar Só o reino de Deus irá restar O teu sonho sei decifrar, o teu sonho sei decifrar Deus me disse pra espalhar tudo o que vi, o que eu vi A mensagem é tão simples sim, tema santo e real no ar Conte o seu sonho pra mim O teu sonho sei decifrar, o teu sonho sei decifrar Deus me disse pra espalhar tudo o que vi, o que eu vi A mensagem é tão simples sim, tema santo e real no ar O teu sonho sei decifrar Deus me disse rei pra te contar